Feliz de ver a Simone, que cumpriu um papel absolutamente importante no primeiro turno, elevando e qualificando o debate, representando de maneira absolutamente honrosa a história do MDB, valores importantes para o nosso país e para o nosso partido, poder neste momento dialogar com o senhor, dialogar com o Alckmin, certamente conte com o Estado do Pará. O Estado do Pará estará junto com os demais estados da Amazônia, meu caro Clécio, para dar a contribuição, para que a democracia, para que a relação federativa seja respeitada, para que as instituições deste país sejam fortalecidas. Pelo Brasil, estamos juntos. Lula, presidente. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto